Ela quer sentar patrô Pá 21 vibe tá carnó Tá Alugou mansão em Angra Convoca as amigas pra Dá E Pra gente comer piranha e marcar com a roupa Hoje você vai virar a brogueira famosa Dois copos de uísque fumando uma coenta louca Ela tira a roupa e dança pelada pra tropa